Fala pessoal, beleza? Respondendo aqui as dúvidas dos inscritos, a pergunta é Dormência no pé, pedalando clipado, o que pode ser? Essa e outras perguntas, essa eu vou deixar para o final, tem muita pergunta interessante Então vou tentar responder, espero que agrade a todos, beleza? Meu amigo DW Andbike perguntou o seguinte Como você faz uma revisão geral na full? Andy, é o seguinte, não tem formação mecânica, então tem certas coisas que eu deixo totalmente A cargo do meu mecânico de confiança que é o Paolo e a revisão geral é uma delas A revisão geral ela vai compreender, desmontar a bicicleta para você fazer uma limpeza interna De vários componentes, então você vai precisar de chaves especiais e de conhecimento Além dos produtos, como as graxas que se utilizam para lubrificar e para evitar também Que entre água em certos locais, então isso eu deixo a cargo do meu mecânico Mas para a resposta não ser tão simplória, vou falar pelo menos a manutenção normal que eu faço na minha full E acredito que tem alguns detalhes diferentes das bikes hardtail Toda bike, o que eu recomendo, o que eu acho que todo mundo faz é a limpeza da relação A limpeza da relação compreende, por exemplo, você fez um pedal que está com a corrente, com o pé de vela todo sujo de barro Você não vai deixar aquele barro ali, você vai precisar lavar O que eu faço é aproveitar dia de sol, lavar a relação Tento lavar o mínimo possível a bicicleta como um todo, ou seja, eu molho apenas os componentes necessários Cacete, corrente, pé de vela, geralmente é isso que eu lavo Quando ela está com muito barro, não tem jeito, você tem que lavar o quadro Eu utilizo um líquido desengraxante na corrente e às vezes também no quadro Para tirar não só essa lama que está no momento, mas também toda a poeira que agarrou junto com a cera E que gera aquela graxa, aquela sujeira preta que a gente vê na corrente Eu utilizo isso, faço a limpeza Só que esse desengraxante, por vezes, ele também tira a lubrificação Não digo da suspensão traseira, do choque traseiro Mas existe um link entre... a bike full é dividida em duas peças Você tem o triângulo traseiro, que ele é solto do quadro, da parte da frente do quadro E há um link que faz a junção dessas duas peças Esse link, se você... eu costumo espirrar depois que eu limpo a bike Um pouco de óleo, WD-40 Onde há um movimento, vamos chamar assim, na junta Entendeu? Por quê? Eu percebi que depois de algumas lavagens na minha bike Quando eu andava com ela, ela estava rangendo E esse rangido não era da suspensão, não era de nada Era simplesmente desse link que não estava lubrificado Então, é uma dica que eu te dou Não sei se algumas pessoas vão criticar Mas pra mim deu certo Eu aproveito e uso o WD-40 também no meu pedal clip Porque eu percebi que você passando o óleo ali na molinha que ele possui Ele fica um pouco mais solto e você consegue desclipar mais fácil Mesmo você usando uma tensão mais forte pro teu pé não ficar bambu na hora do pedal Com o pedal lubrificado, você consegue soltar mais fácil Isso que eu falei do link traseiro é a diferença que eu vejo da full pra hardtail Numa manutenção normal A revisão geral, como eu te falei Vai ser uma manutenção como qualquer outra bike Com a diferença que você vai ter que também fazer a manutenção do choque traseiro Além de você fazer a manutenção da suspensão dianteira Beleza? Meu amigo, eu espero que eu tenha respondido a tua dúvida Acontento E por favor, deixa um comentário aí se eu te agradei E se eu não te agradei, deixa um comentário também Dizendo qual ponto que você acha que eu deveria ter abordado e que eu não abordei Show? Próxima pergunta Rapaz, essa pergunta aqui é complicada de responder Meu amigo Gubio Carlos perguntou o seguinte Técnicas de salto ou de descidas Cara, eu não sou uma pessoa de saltar com a bike Vou te ser bem sincero Em primeiro ponto, eu tenho medo Não tenho vergonha nenhuma em dizer isso Depois de uma certa idade, você começa a perceber Que tem certos riscos que não valem a pena serem tomados Até porque eu não tenho a técnica Nada contra quem salta Mas para isso você precisa de uma técnica Agora veja bem Existe uma diferença entre um salto de rampa e um drop, por exemplo Sendo que a gente tem alguns tipos de drop Quando eu falo rampa, a gente está falando de uma rampa Que tem um ângulo de propulsão Ou seja, literalmente uma rampa E você vai ter uma recepção Que seria a rampa ao contrário Essa separação entre a rampa e a recepção Ela ainda pode ser completa ou pode ter um buraco Se ela for completa, a gente chama de mesa Se ela tiver um buraco, é literalmente uma rampa para você saltar Nesse tipo de salto, o interessante é você saltar Levantando a dianteira o suficiente Para que ela faça o movimento A parábola certa para a roda da frente Cair ainda na recepção Então você vai ter que ter noção de velocidade E de quanto que você vai jogar essa roda da frente para cima Para você ter o ângulo perfeito Eu tenho essa técnica? Não Sinceramente não tenho vontade em aprender no momento Quem sabe um pouquinho mais para frente Ainda tenho receio em relação a isso Agora nas trilhas A gente se depara muito com uma coisa chamada drop Ele é um pouco diferente do salto de rampa Porque o drop compreende a ausência da rampa que vai te jogar para cima Então você tem, é literalmente um degrau Você tem uma reta e do nada aquela reta acaba Você tem um nível e do nada você é jogado para um nível inferior Esse nível inferior ele pode também ser plano Ou ele pode ser uma espécie de recepção Nada impede Se ele for plano, quando a gente vai fazer um drop Isso daí não tem jeito Isso daí quem pratica mountain bike tem que fazer Nas trilhas a gente acaba fazendo sempre E é uma técnica bem interessante que é o seguinte No drop você não vai ser jogado para cima Então qual é a tendência? A roda da frente ela vai ser a primeira a sair A entrar no buraco, no vazio E com isso a bicicleta vai tombar para frente Velocidade é essencial no drop Quanto mais devagar você tiver Mais difícil vai ser e maior a tendência da frente cair E a frente caindo vai acontecer aquele famoso tombo de catapulta Porque você vai ver a suspensão dianteira Chegando em término de curso Fechando ela todinha E quando a suspensão dianteira acaba A bicicleta literalmente capota E você vai junto com ela A gente vê muito isso em Rock Garden Tem vários vídeos na internet sobre isso Então assim, para você evitar isso Velocidade Velocidade é o primeiro ponto O segundo é Na hora que você for sair com a roda dianteira do chão Não saltando O que eu digo do chão é quando o chão acabar Você tem que tentar De uma certa forma Jogar o seu peso O mais para trás possível Puxando o guidão um pouco para cima Para quê? Para que você faça a roda da frente flutuar Ao invés dela cair Ela vai permanecer reta Até que a roda traseira termine Chegue aonde terminou o chão E aí você possa cair com as duas rodas ao mesmo tempo No chão Ou às vezes até com a traseira Desculpa Um pouco antes que a dianteira Com isso você vai evitar essa capotagem Um detalhe aqui Agora não é uma questão de técnica Mas é um equipamento que pode ajudar muito Para você fazer isso É o canote retrátil Muita gente acha que é mimimi Que é frescura Mas se você reparar nas provas de XCO profissionais Todos utilizam o canote retrátil É muito raro um ou outro que não utiliza E quando não utiliza tem um motivo Por que eu digo que o canote retrátil é essencial para isso? Quando você Lembra que eu falei de jogar o peso para trás? Quando você joga o peso para trás Você tem um banco Você tem um selinho ali te atrapalhando Então você vai ter que abrir as suas pernas E se levantar um pouco Para você conseguir passar por cima do selinho Se você abaixa ele Você acaba com esse obstáculo Então você facilmente consegue jogar o seu corpo para trás E mais Você também consegue jogar o seu peso mais para baixo Com isso você fica com muito menos força Que você vai precisar Para você segurar o guidão Para a sua bike não ir para frente É aquela famosa posição de ataque Que a gente vê muito Então é uma dica que eu te dou O canote retrátil não é uma questão de técnica Mas é uma questão de equipamento Que pode facilitar muito a técnica Eu uso e sinceramente Te dá uma sensação de confiança Muito maior Quando você vai fazer descida Aí Essa sua pergunta também Em relação a técnica de descida O canote retrátil também serve Para Como equipamento Quase que essencial Se você pratica trilhas Complexas Single tracks E descidas mais inclinadas O canote retrátil Ele vai fazer Como eu falei Jogar Facilitar você ir para trás da bicicleta E jogar o teu peso mais para baixo E com isso diminuir A chance de você capotar E a sensação também Então Quando você vai pegar uma descida Mais inclinada Com o canote retrátil Em primeiro lugar Você já se sente mais confiante Porque você está O guidão Vai estar um pouco mais alto Em relação ao seu tronco Do que se você estivesse Com o selinho alto Técnica para descer É basicamente A mesma técnica Que você usa para o drop Quanto mais para trás Você jogar o peso Do seu corpo Estou falando de descidas inclinadas Vai ser melhor E velocidade também Acredite Quanto menor a velocidade Maior a chance De você cair em uma descida Agora Pelo amor de Deus Não acha que É só soltar o freio E descer igual um maluco Que está resolvido Que você não vai cair Não É essencial Que você conheça o terreno Que você saiba A linha que você vai fazer E que você tenha confiança Já na sua pilotagem Para você fazer a descida Mas aquela famosa Posição de ataque É tudo para uma descida Se você descer Com o seu tronco Muito para cima E muito para frente Com o braço relaxado Qualquer pancada Que você tiver A tendência É o teu corpo ir para frente E levar a bicicleta junto Então Corpo para trás Braço esticado Tentar ficar o mais baixo possível É a dica que eu te dou Na descida É basicamente isso Que eu te falei Descidas inclinadas Jogar o peso do corpo Para trás E para baixo O uso do canote retrátil Vai ajudar Para caramba Se não tem o canote retrátil Não é impossível Você viu um monte de vídeo De gente fazendo descidas Bem inclinadas Mas você consegue reparar Que as pessoas acabam Quase que batendo Com a barriga Um tronco No banco Porque o banco Está ali atrapalhando Mas dá para fazer Agora você vai ter que Abrir um pouco a perna E passar literalmente Para trás do banco Tem algumas pessoas Que dizem que a técnica correta Não era nem ficar Atrás do banco Mas eu acho que isso aí Vai depender Da inclinação Da ladeira Meu amigo Alassi Soares Perguntou Na verdade Ele fez mais um comentário Do que uma pergunta Dificuldade de achar pneu bom Porque a bike Que comprei Aro 27,5 Meu amigo Aí você está refém Da regra do mercado Infelizmente Dessa nossa sociedade Capitalista Consumirista Onde a lei da oferta E da procura É o que manda E o que é a lei da oferta E da procura Quanto maior a demanda Quanto maior a procura Para um produto Mais caro ele vai ser Basicamente Ele vai ter mais valor Para a venda E óbvio Que as empresas Elas vão As fábricas Elas vão dar prioridade A produzir Produtos que vendam Ou seja Produtos que tenham Maior demanda E nesse mundo As bikes Aro 29 Vieram para suprimir As bikes No aro 27,5 Assim como Quando foi a época 27,5 Em relação a 26 Então isso é uma tendência Normal Ah mas Eu não acho que a bike 29 é melhor Que a 27,5 Eu não estou dizendo isso Não estou entrando Nesse mérito Uma realidade Que a gente não pode Deixar de observar É que sim A Aro 29 Ela veio Ela dominou o mercado E é o que vende Hoje em dia Então é o que se produz Agora deixa eu te falar Eu dei uma pesquisada No mercado livre Eu realmente Eu acho que o mercado livre É um dos melhores lugares De preço Para você fazer Comparação de preço Análise Para ver se está caro Ou está barato E assim Eu achei dois tipos De pneus ali Que eu não sei Quando você diz Caro Eu não sei O quanto que você Considera caro O quanto que caberia No seu bolso E o quanto que você Precisa do pneu Então Eu analisei Dois pneus Um pneu Mais bem de entrada E eu consegui encontrar Da Pirelli Se eu não me engano Um 27,5 Com preço bem razoável Comparando com um pneu Já do 29 E também achei um pneu Mais Vamos botar assim Entre aspas Profissional Ou seja Com um pneu Que uma proposta Mais profissional Já um pneu dobrável Ou seja Sem arame Na borda Um pneu Com um TPI Mais alto Com menos borracha Mais leve E também No preço Que eu achei condizente Comparando com o mesmo Tipo de pneu Na Ara 29 Ficaria muito longo Aqui Eu citar pneus E tal Mas eu vou tentar Enquanto eu estou falando Isso para você Dar um print Nesses links Dos modelos E vou deixar aqui Na tela E qualquer coisa Você dá uma pesquisada Se já tem meu contato Já me segue lá no Instagram Você sabe que pode me procurar Sempre que quiser Se tiver dúvida Na hora de comprar Cara Manda mensagem lá para mim Vamos conversar Que eu ajudo numa boa Você sabe disso E vamos para a última pergunta A pergunta que eu fiz no início E deixei para responder No final Do meu amigo Fabinho Mello Tenho muita dormência No pé No final do pedal Ando clipado Há pouco tempo O que pode ser De cara Você já deu uma dica Do que pode ser Sim Pode ser o clipe A forma que você regulou O clipe Na sua sapatilha Mas pode ser Outras coisas também Vamos por partes Primeiro Como a gente já começou Falando do clipe É o seguinte Se você reparar Na sua sapatilha Você tem Uma regulagem Tanto para Vamos chamar assim Para dentro Seria para um lado Ou para o outro Para dentro Ou para fora Também para frente Ou para trás Quando você coloca Muito para frente Na bicicleta Você vai trazer A pressão Mais para os seus dedos Quando você coloca Mais para trás Você está trazendo Mais para o calcanhar Você não pode Exagerar em um Desses dois Mas o principal Para a dormência Poderia ser A regulagem Da lateral Do taco Que vai ligar No pedal Esse taco Essa regulagem Sinceramente Eu não tenho Uma dica Para eu te dar De medição Eu acho Que vale a pena Procurar uma pessoa Que saiba Fazer isso Eu sinceramente Não sei te dizer Tecnicamente Como colocar Mas podem ser Outros problemas O primeiro deles Pode ser a sapatilha Se você comprou Uma sapatilha Que está apertada No seu pé Seja apertada Na ponta do pé Do tamanho Como também Da largura Às vezes A pessoa tem Um pé mais gordo Que outro A sapatilha Muito apertada Ela vai sim Poder gerar Essa dormência Ao final Ou talvez Outro tipo De incômodo Pelo fato De estar apertando O teu pé E o pé apertado Você vai dificultar A circulação Ao longo do pedal A tendência Do pé da gente É acabar inchando Um pouco Então tem uma dica Para isso Às vezes A sapatilha Não é grande Mas você está Apertando muito Ela Na hora de vestir A dica é No pedal Tenta usar A sapatilha Mais frouxa Ou se você sentir Que o pé está Começando a ficar Adormente Afrouxa a sapatilha Para ver se vai Aliviar Se foi isso Você achou A solução do problema Agora tem um outro ponto Que está um pouquinho Relacionado com pressão Também Mas não é exatamente A sapatilha É a meia A sua meia Pode estar muito apertada E se ela estiver Muito apertada Vai te dar Adormência também Eu te falo isso Que às vezes Tem camisas que eu uso Que no braço Fica muito apertado E me gera Adormência E quando eu troco A camisa Essa dormência Some Então não é Meu posicionamento Não é nada É simplesmente A camisa apertando Meu braço Então dá uma olhadinha Na meia Que você está usando Na sapatilha No taco E também Outra situação Que pode ser É a regulagem Do selim Um selim muito alto Vai poder gerar Essa dormência Além dessa dormência Um selim alto Ela pode ocasionar A você Certas câimbras Que eu vou te ser Bem sincero Eu costumo ter Por exemplo Na panturrilha Porque você acaba Pedalando com o pé Na ponta do pé E você acaba Forçando músculos Que são Vamos falar assim Menos resistentes Como é a panturrilha No meu caso Infelizmente Devido a um problema Que eu tenho Na minha perna Eu tenho uma perna Mais curta que a outra Por conta de uma deficiência Que eu tenho Eu não tenho jeito Infelizmente Eu tenho que usar O Desculpa O selim Numa altura Que em uma perna Que é a minha perna boa Ele vai ficar na altura certa E na outra perna Fica um pouco esticada demais E sim Isso acaba me gerando câimbras Na minha perna esquerda Mas infelizmente É uma coisa que Eu ainda tenho que conviver com isso Mas você Provavelmente Não precisa conviver Então As dicas que eu tinha Pra te dar São essas Dá uma olhada Nessas configurações Que pode te ajudar Beleza? Galera Espero que vocês tenham gostado Era sobre isso Que eu queria falar Sobre esse bate-papo Trocar essa dica Na verdade Eu pedi a galera Pra me ajudar A criar conteúdo E vieram essas perguntas Pô Tô feliz da vida Da participação de vocês Peço perdão Por ter demorado Um pouquinho com o vídeo Mas no momento A minha vida Tá um pouquinho conturbada Pra gravar Com a filhota aqui Recém-nascida em casa É difícil arrumar tempo Pra eu sentar na frente da câmera Mas tá aí Como prometido Já vou liberar de novo Lá nos stories A caixinha de pergunta Pro próximo vídeo Se você tá assistindo esse vídeo Não me segue no Instagram Vai lá Arroba Rotondo Constantemente Eu vou estar liberando Nos stories Caixinha de pergunta Vou guardando as perguntas E assim que puder Faço um vídeo Vou mandar Pra cada um Que fez essa pergunta Eu vou mandar Um direct Lá Dizendo O vídeo tá ali Vou mandar o link E vou deixar também Vou fazer o seguinte Na descrição desse vídeo Eu vou deixar O Instagram De cada um Que participou E aí você Que tá assistindo Vai lá Segue Segue a galera No Instagram Que a gente forma Uma grande comunidade Beleza É assim que a coisa funciona Pessoal Esqueci Mas tá aí o pedido Por favor Deixa a curtida no vídeo Se você chegou até aqui É porque o vídeo é interessante Então Clica no botãozinho Dá uma curtida Compartilha esse vídeo Se puder Com seus amigos Aí no WhatsApp E por favor Deixa um comentário Mesmo que seja Pra dizer que não gostou Do que eu falei Beleza Espero que tenham gostado Galera Até a próxima Um abraço Valeu